Imagens feitas logo após a batida circularam nas redes sociais e chamaram a atenção. Rapaz, aqui na Via Lago, ó. Aqui em cima da ponte, ó. Meu Deus do céu. Meu cara ali, ó. Moço, como é que o senhor não conseguiu fazer isso? Aqui em cima da ponte da Via Lago, ó. A caminhonete bateu contra um poste na ponte da Via Lago. Com o impacto, o poste caiu sobre o veículo. Pelas imagens, ainda é possível observar que a caminhonete ficou presa nas barras de proteção no canteiro central da avenida. O acidente aconteceu na noite do último sábado. Felizmente, os ocupantes da caminhonete não se feriram. O motorista informou a guarda municipal que tentou desviar de outro veículo, que estava estacionado e saiu em arrancada, mas acabou perdendo o controle da direção. A guarda de Santos deslocou até o local e, quando chegou, comprovou o fato. Ao questionado sobre o condutor do veículo, o que havia acontecido, ele relatou que, na curva, um outro veículo havia fechado, né? Então, ele tentou desviar e, assim, acabou perdendo o controle do veículo. Foi realizado todos os testes de alcoolemia no indivíduo, no cidadão, porém, não foi constatado nenhum indício que ele havia ingerido bebida alcoólica. Uma perícia foi feita no local e deve apontar as causas do acidente. E aí E aí